Vamos lá para mais uma tentativa aqui, conquistar o troféuzinho, 250 troféuzinho de ouro, para isso 250 km por hora. Isso aqui a gente já sabe, né, ficar ao máximo aí no vácuo do adversário da frente. Opa, encostei no cara, ih, será que vai dar? Vamos lá, pega a tábua, o R2 chega a sangrar aqui no joystick, 240, 41, 2, 50, uh, vamos que vamos, receba. Vamos lá, vamos pegar o replayzinho aqui para ver, olha, até encostei nesse primeiro adversário aí, hein. Pegamos esse primeiro, e ainda assim conseguiu chegar a 250 km por hora, deu uma encostadinha ali, de que vigarista, mas rolou. Vamos ver a encostadinha agora, ó. Olha lá, isso aí, sutil, mas conseguimos, galera, é isso aí, vamos que vamos, mais uma missão concluída. Valeu!